Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícias, dessa vez pra falar sobre Habib Nurmagomedov que enfrenta Justin Gate agora no próximo sábado. Eles fazem a luta principal valendo o cinturão da categoria peso leve. E o Habib acabou, claro, por estar ali, próximo da luta, dando muitas entrevistas, falou muita coisa. Eu vou ler duas declarações e o resto das coisas que ele disse em outras entrevistas, em vídeo e tal, eu vou aqui resumir ponto a ponto algumas coisas que eu achei interessante pra não sair lendo tudo, porque senão fica chato e muito grande, né? Então, vamos ler aqui as duas declarações que eu peguei do site do Canal Combate. A primeira, ele disse o seguinte sobre o Justin Gate. Ele tem uma dinamite nas mãos e chutes muito bons. Todos ficam bem quando estão de pé, mas quando eu agarro muda um pouco. Acho que Gate é melhor no wrestling do que Dustin Poirier e Conor McGregor, por exemplo. Vai ser um pouco mais difícil, mas eu me preparei para tentar derrubá-lo cem vezes. Vai ser muito interessante no sábado à noite. E na segunda declaração, ele acabou citando ali uma conversa que ele teve com o Daniel Cormier, ex-campeão meio pesado e peso pesado do UFC, grande amigo dele, que treina com ele, etc. E ele disse o seguinte, Essa é a grande diferença entre o wrestling dos Estados Unidos e o do Daguestão. Eu acho que tem uma diferença enorme. Eu sei que ele, Gate, sabe como lutar o wrestling, mas deve se preocupar com isso por 25 minutos. Eu disse ao Daniel Cormier hoje, Quando você lutou com o Steve Miotic da última vez, você agarrou a perna dele em um momento e o derrubou. Ele se levantou rápido e você parou. Todo o restante da luta aconteceu em pé. Entre eu e o Cormier há uma grande diferença. Se eu tentar derrubá-lo uma vez e ele se defender, vou continuar tentando a noite toda. Bom, essa foi a segunda declaração do Habib que eu queria ler aqui e eu achei ela muito interessante e eu concordo totalmente com ela. Eu acho que o Daniel Cormier, se tivesse investido mais no wrestling contra o Miotic na terceira luta e na segunda, teria tido muito mais facilidade do que ele encontrou. Não necessariamente venceria a luta, mas teria mais facilidade. Inclusive, quando eu dei o palpite para a terceira luta entre Cormier e Miotic, eu considerei isso, que ele iria usar mais o wrestling e, no fim, acabou não usando. Então, acabou ficando ali na trocação e se deu mal e o Habib meio que percebeu isso e ele pretende, pelo que ele falou aí, não cometer o mesmo erro. Não tentar uma queda ou outra e se não conseguir desistir e ir para a trocação. Porque se ele fizer isso com o Justin Gaeth, vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com o Cormier indo ali para cima do Miotic. Tudo bem que nos pesos pesados a chance do cara que é pior tecnicamente vencer é maior do que ali no peso leve, porque a mão pesada pode acabar derrubando e etc. Mas, enfim, o Habib, pelo jeito, vai fazer o que ele vem fazendo em toda a luta, que foi o que ele disse. Ele vai tentar uma, duas, três, quatro, cinquenta, sessenta vezes. Se o Justin Gaeth defender a sessenta, ele vai continuar tentando até derrubar ou até acabar a luta. Então, ele não vai parar de tentar. E é o certo, porque se ele ficar na trocação, é certeza que ele não vai ganhar. Tipo assim, eu não vou falar que é certeza, porque vai saber. Mas 99,9% de chance dele perder ali na trocação. É muito difícil ele vencer na trocação. Então, é mais fácil ele ficar tentando na queda até conseguir. Então, realmente, é isso que a gente percebe no jogo dele. Mas, enfim, essas são as duas declarações que eu queria ler. Aí, pegando outras partes aqui, de uma entrevista que ele fez ali com o Brett, o Kamoto, se não me engano, que é o sobrenome dele, ele acabou falando várias coisas interessantes. Uma delas foi sobre a Ilha da Luta. Para quem não sabe, esse evento acontece lá na Ilha da Luta. E ele disse, basicamente, que ele não gosta muito da Ilha da Luta. Ele disse que foi meio difícil dele explicar o porquê. Ele ficou pensando em como explicar e tal, mas ele meio que falou que ele não sabe o que é. Ele disse que ama muito a Abu Dhabi, mas que ele não gosta muito da Ilha da Luta. Ele falou que a energia de lá e tal, essa questão de não ter os fãs nem na pesagem, nem na luta e tal, que ele não gosta muito dessa energia. Ele disse que não vai afetar a performance dele, porque quando ele faz sparring ali, uma sessão de sparring, geralmente fica ali umas 30, 40 pessoas assistindo, e que é mais ou menos o que vai ter ali durante o evento. Então é como se ele fosse fazer um sparring, então vai ter mais ou menos o mesmo público ali e tal, então que não afetaria. Mas ele disse que realmente essa falta dos fãs ali, enfim, de ter pessoas e barulho, enfim, aquela emoção e tal, acho que tudo isso, pelo jeito, para ele faz diferença. E ele acabou citando que uma das coisas que ele gostou da Ilha da Luta, acho que foi a única coisa, se não me engano, que ele disse, ele usou essa palavra, a única coisa ali teria sido o café da manhã. Então realmente ele não é muito fã ali. Não dá para saber se necessariamente é a Ilha da Luta ou é se é essa situação da pandemia em si. Não sei se ele misturou um pouco as coisas e aí veio esse sentimento de não gostar da Ilha da Luta, ou se, enfim, nem ele soube explicar direito. Então eu falei aqui mais ou menos o que ele disse, se estou tentando decifrar, mas realmente é difícil. Basicamente ele disse isso, que não gosta muito, gostou do café da manhã, que a energia em si ali não é muito legal e tal. Enfim, vai saber o que ele quis dizer, né? Mas indo para a próxima parte, que também é interessante, ele acabou, claro, falando e elogiando o Justin Gate, porque tem perguntas ali que são direcionadas a isso, né? Perguntando do Justin Gate, da evolução, da questão do Justin Gate ter mudado muito quando ele sofreu algumas derrotas, né? Quando ele sofreu as duas derrotas que ele sofreu, ele mudou completamente o jogo dele. E foi aí que ele chegou no cinturão e tal. E aí o Habib acabou comentando sobre isso, né? Ele falou, se o Justin Gate tivesse permanecido no mesmo estilo de luta, ele teria uma carreira provavelmente mais curta. Então ele disse que essa mudança trouxe muita melhor ali, por isso que ele chegou a ser campeão interino agora e etc. Só que ele disse ali que provavelmente essa foi uma mudança que não veio do Justin Gate necessariamente, e sim do treinador dele. Aí o Habib elogiou o treinador ali do Justin Gate, etc. E eu acho que é bem provável, né? Porque o Justin Gate é um cara que sempre teve essa cabeça de lutar pra dar show, pra ganhar bônus ali e tal, mostrar a raça, mostrar esse coração que ele tem, esse cara empolgante de assistir. Então ele se preocupava mais com isso do que necessariamente com a vitória. Então depois das derrotas, acho que ele meio que começou a ouvir mais ali o treinador e tal, começou a colocar mais a cabeça no lugar e perceber que dá pra dar show e ter vitória também, né? Não precisa focar só em uma coisa. Você pode ter as duas coisas ali. Você pode ter o equilíbrio, né? Você pode ter resultado, ter vitória, se machucar pouco, ter uma carreira mais longa por conta disso e ter resultado. E mesmo assim ser empolgante, porque ele continua sendo um cara muito empolgante, né? Então o Habib acabou basicamente comentando sobre isso. Uma outra coisa que eu achei interessante, que aí não foi entrevista, foi ali na encarada entre eles, né? Com o Mar ali de fundo, o Dana White e tal. Eles fizeram ali a encarada normal, bem respeitosa, né? Enfim, os dois têm o mesmo empresário e tal. Então nada demais. Só que o que eu achei interessante, que eu quero destacar aqui, né? Foi que a equipe, né? O staff lá do UFC, enfim, foi dar o cinturão pro Habib, o cinturão dele, e o cinturão interino foram dar ali pro Justin Gate. Aí os dois pegaram o cinturão e pousaram ali pra foto, só que deu pouquíssimos segundos. O Justin Gate meio que, acho que caiu a ficha, ele se incomodou de ficar ali com o cinturão, né? Ele olhou pra um lado, pro outro, pegou o cinturão interino, né? Que tava no ombro dele e deu pra alguém ali segurar e falou alguma coisa que é difícil de entender, né? Mas falou alguma coisa olhando pro Habib, o Habib deu uma olhada pro lado e tal. Então meio que, pelo que parece, né? Ele não quis ficar ali com o cinturão, meio que querendo dizer, assim, equiparar ele ao Habib. Porque ele é o interino e o Habib é o linear, mas os dois estão com o mesmo cinturão ali, né? Então parece que os dois estão no mesmo, entre aspas, nível, vai, de conquista. E não é, né? O cara, um é linear e o outro é interino. Então o Justin Gate, apesar de eu achar que o cinturão interino tem valor, não é o mesmo valor. Então o Justin Gate, pelo jeito, quis mostrar isso, né? Mostrar em sinal de respeito ao cinturão linear. Ele meio que tirou e ficou sem cinturão na foto, no vídeo também ali, enquanto o Habib tava segurando o cinturão dele. Então eu, particularmente, achei uma postura legal. Aí vai do gosto de cada um. Eu acho que tem, claro, sim, mérito à conquista do cinturão interino. Foi em uma luta contra o Tony Ferguson, que é um cara duro. O Justin Gate tem que se orgulhar, sim, de ter conquistado o cinturão interino. Mas eu realmente acho que ele tem que ter orgulho. Mas nessa foto em si, tudo bem, é legal pra promover os dois terinos e cinturão. Mas eu acho que é legal mostrar esse respeito pelo Habib e pelo próprio cinturão linear. Pra não ficar com essa sensação de que, não, eu conquistei a mesma coisa que você. Não, não conquistou. Tem que cada um se colocar no seu lugar. Então eu acho que ele dá uma valorizada legal no cinturão linear. Afinal de contas, se ele vence a luta, ele vai conquistar esse cinturão também. Então ele depois vai querer falar que aquele ali é o cinturão linear e não o interino. Porque às vezes ele pode se tornar o campeão linear e depois alguém conquistar o interino. E aí ele não vai gostar se o cara que for campeão interino ficar falando que, ah não, esse aqui é o cinturão de verdade, não é o linear. Coisa do tipo. Então eu concordei aí com a postura, achei legal. Uma postura bem respeitosa. Enfim, ainda falando sobre essa luta, mas não agora declaração ou entrevista e tal, porque essa parte já acabou, é só um comentário bem rápido aqui. Fechando, né? Teve uma entrevista do Dana White ali ao site TMZ e o Dana White projetou que existe aí a possibilidade dessa luta, né? Entre Justin Gaeth e Habib Nurmagomedov quebrar o recorde de vendas de pay-per-view. Lembrando que o recorde atual é da luta do próprio Habib, só que contra o McGregor em 2018. Aquela luta foi a que mais vendeu na história e essa luta de agora contra o Justin Gaeth pode sim quebrar aí essa marca. Então a marca de vendas total, de Conor e Habib foi de 2,4 milhões de pacotes pay-per-view vendidos, né? Então essa luta pode quebrar esse recorde, né? Vamos ficar de olho aí, né? Depois que a luta acontecer que a gente vai saber, vai ter confirmação se quebrou o recorde ou não, mas é bastante assustador, né? A gente saber que uma luta que não envolve o Conor tem aí uma expectativa de vender e de quebrar recorde. Imagina a luta mais vendida da história do MMA até então, até esse final de semana, ser uma luta onde não envolve o Conor. Já é algo surpreendente, né? Então vamos ficar de olho aí. E claro que o Conor ainda vai fazer luta, então quem sabe ele também não quebra esse recorde. Aliás, quem sabe isso não motiva ele a continuar aí e quem sabe quebrar esse recorde. Mas enfim, essas foram as notícias de hoje. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre qualquer trecho, qualquer fala, enfim, qualquer coisa que eu comentei aqui. Deixa a sua opinião aí embaixo. O importante é deixar um comentário aqui embaixo com a sua opinião. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo se você gostou para eu saber se você gosta desse tipo de vídeo. E o principal, se inscreve e ativa o sininho porque assim o YouTube te avisa quando sair vídeo novo. Beleza? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou.